Fala pessoal do YouTube, CP aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, beleza? Então, trazendo aqui mais um joguinho, Black Walk to Kong, esse joguinho de corações aqui, conquistados Pessoal, é o seguinte, nós temos que continuar a quest do Javali, tá? Só que pra continuar a quest do Javali, nós temos que voltar o caminho para abrir uma nova área Pra pegar um item, tá? E aproveitar e explorar essa área também Por que não, né? Então, a gente já vai fazer isso aqui também, beleza? E eu tava querendo pegar mais um talismã, beleza? Já vou pedindo desculpa aí pra vocês que estão acompanhando a série Eu acabei, eu tô com uma placa muito barata aqui, né? A minha placa 326 da Easy Cap deu pau, né? Fiz vídeo sobre isso aí, não tive solução até hoje Troquei todos os cabos, mais nada Tá? Então, é isso, né? Vamos voltar pra região do tempo, tá? Atrás do tempo, a gente tem um local pra gente tá explorando E a gente vai buscar um item que vai dar continuidade à quest do Javali CP, por que tem que continuar a quest do Javali? Porque é o seguinte, o próximo boss A gente precisa de um item que controla É... Os ventos aqui do deserto, né? Sem ela é praticamente impossível Eu, pelo menos, não consegui enfrentar esse boss Sem esse item É um item muito importante A gente já pegou o cajado de pedra Mas ficou faltando esse item, né? Então, vambora Vamos seguir rumo Já entramos aqui Já fomos no ferreiro Tudo certo Agora nós vamos seguir esse caminho aqui Pra liberar uma outra área Área bem difícil, tá? Não vou gastar a minha mana Sem... Em coisas que... Por exemplo Esse item aqui dos múltiplos Vou soltar ele aqui pra você ver Vocês vão ver que ele gasta muita mana E a mana acaba, né? Até então eu não tenho lugar aqui pra retornar com a mana E eu vou usar aqui pra vocês verem Olha a quantidade de mana Praticamente metade da mana foi embora É uma habilidade muito boa? É Só que não tá valendo a pena Beleza Vou pegar aqui o... A pílula de cobre de bebida de fusão Que aumenta aqui um pouquinho nossa barra, né? E agora Vamos... Encostar aqui E sentar No altar Pronto O jogo é belo O jogo é belo Maravilhoso Esse ano eu devo estar trocando algumas peças no meu computador Até o final do ano que vem Eu quero estar Comprando um novo Montando um novo PC, tá? Porque não adianta só trocar as peças no meu É bem antigo Já tá com 7, 8 anos, né? E... Eu vou Montar um outro PC Mas eu vou montar devagar Vou comprar um gabinete Depois... E vocês vão acompanhando a saga aí comigo, tá bom? Bom, tá aqui Esse lugar aqui é bem difícil Tem muitos inimigos Então como eu não quero gastar muito a minha mana Primeiramente eu vou descansar pra recuperar a minha mana Descansa Descansa Recuperar tudo aqui Beleza E agora eu vou matando devagar Tá, vamos lá Matar esse aqui primeiro Que caga chato Que caga chato Quatro pontos de país Olha, quatro pontos de país Já vou usar eles Mas antes Vou matar esses caras aqui Pra não me atrapalhar Pronto Bom O que é que eu vou precisar Afastar um pouquinho aqui Que tem um cara atirando na gente O que é que eu vou precisar aqui No nosso desenvolvimento Eu preciso chegar Gastar algumas coisas aqui Essa parada aqui é interessante Mas não agora Tá Esse aqui aumenta a postura Cada nível de talento Reduz um pouco do vigor Gasto em ataques pesados Olha esse ataque pesado que bacana Vou usar Vou gastar um pontinho aqui Nessa habilidade Isso A gente precisa chegar em 10 aqui Pra poder liberar isso aqui Bom, e vou gastando devagar Não é pessoal, não gastar tudo em uma coisa só Logicamente Eu não uso essa habilidade Por enquanto Não vou gastar muito ponto Mas rigidez pétrea Pra mim é muito importante Tá Essa daqui Ela faz a rigidez E ela vai ter uma habilidade Aqui mais à frente Deixa eu ver se é aqui Deixa eu ver se é aqui Tem uma que transforma em uma pedra Então eu acho que não é essa aqui não Isso aqui são os fios múltiplos também Pra quem gosta de múltiplos Eu tô investindo mais na transformações Mais poder de transformações Cada nível de talento Reduz ligeiramente a perda de poder Isso aqui faz o que? Cada nível de talento Aumenta ligeiramente o ataque Enquanto estiver na transformação Vou aumentar o ataque E o de parar? Qual que é o de parar? O tempo O de parar o tempo é esse, né? Eu quero investir nele também O que é que esse aqui faz? Quando o inimigo é imobilizado Aumenta imensamente a distância De vestida do primeiro ataque E esse aqui Quando o inimigo fica imobilizado Ao atacar Amplia a duração desse efeito Que pra nós é ótimo Então tá bom Gastamos com sabedoria os nossos pontos, tá? Lembrando que nós estamos visando o boss Que é extremamente difícil Vou matar esses inimigos aqui primeiro E ficar atirando Em nossa cultura Que é isso? É sério? Então vamos de furto O que é 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 Tem um pontinho que eu tinha descoberto, eu acho que eu pus no meu outro personagem, que quando eu tomo um gole dessa bebida aqui, ela aumenta 100% do tonel a primeira vez, né? Boa demais essa habilidade, eu não descobri qual que é, vamos vir aqui agora, boa. E tem esse bãozinho aqui, o que será que tem aqui? Pontos de evolução e núcleo de Ogami, bacana. Aqui está perfeita a exploração, vou vir desse lado aqui e pegar um item que está aqui. Vamos absorver esse poder. Ebulição, o que é que essa habilidade traz? 326 ebulição. Ele é meio chato. Pronto. Tem mais um ali em cima, tá vendo? Tem mais um ali em cima, tá vendo? Tentar matar aos poucos. Eu notei que aumentou um tiquezinho, mas foi pouca coisa do tempo em que a petrificação fica ativa. Bom, e o item que nós iremos pegar é esse aqui, ó. É esse item, que é a pedra de sobriedade, que vai nos ajudar a continuar a quest do javali. A gente vai entregar para ele e aí nós vamos continuar a quest. Mas antes eu vou tentar ver se eu consigo continuar a exploração aqui. Porque aqui ainda tem algumas coisas para a gente fazer. Mata esse inimigo aqui, ó. Ali tem um atirador. Ali tem um atirador. Ali tem um atirador. Tanto é um ato. Claro. E aí. E aí? Tem um ato. Minha palavra, né? Boa Tá indo bem Vamos abrir esse baú O que que tem? Pedacinhos de ouro Que serve pra gente vender Pra obter moedinha Aqui tem coisa que é por trás, tá vendo? Eu acho que eu já peguei Essas coisas lá Agora Dentro das habilidades Que a gente pegou De invocações Por enquanto Essa aqui pra mim é a melhor Tá? Essa daqui é a melhor Você tem que várias aqui Essa aqui por exemplo Ela É tipo um rato que solta o seu bastão Não gostei muito Essa aqui ela coloca o bastão no chão E ativa um poder, né? Toma a forma de talista do óleo sanguíneo Que usa o bastão coberto com sapo Cujos olhos emitem um brilho carmesim Fica na área brilhante O seu ataque será aprimorado Então você vai aumentar o seu ataque Também não gostei Porque na prática eu preciso de alguma coisa pra dar dano E aí Quando eu ativo ela O que que acontece? O inimigo vem lá Me dá uma cacetada E eu me lasco Né? Então Não ajuda muito Acho que eu já explorei aqui Parece, né? Já, já perdeu o baú Agora aqui é um caminho bem difícil Tem três inimigos difíceis Eu não sei se eu vou conseguir matar Vamos ver Vamos ativar já Tudo aqui, ó O outro aquiändra O outro aqui O outro aqui O outro ali Ar erstes O outro aqui E o outro aqui O outro fait O outro aqui O outro aqui Que bichinho chato, é, não vai dar não, minha vida está no limite aqui, se eu conseguir chamar um de cada vez, mas não consegue Se você não me enganou, você nunca morreu! O que é isso? O que é isso? É, nossa, quase que eu matei Bom, agora eu tenho que vir explorar esse lugar aqui, mas eu já venho direto, tá? Se eu quiser posso vir até correndo pra não gastar minha mana Não preciso matar ninguém não Porque eu acho que correndo eu consigo chegar aqui e os inimigos não vão atrás de mim A teoria, né? Vamos ver se a teoria tá batendo Vamos vazar, não matar ninguém É só correr Esse aqui não vai ter jeito, eu vou ter que matar, né? Porque é infusado Adeus, dois? Sério? Agora ferrou Será que é? Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Um já foi, agora falta você. Vamos soltar logo o Kamehame duplo? Segura aí que vai vir uma taulitada no chafuça. Ah, deu certo. Vamos recuperar a estamina. Filer. Vamos matar esses inimigos aqui. Bom, agora vem aqui esse cefador. O severo doente. Você não tem que ter 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 que ter. E aí E aí E aí E aí Boa E aí O que é isso? Boa, maravilha, agora a gente vai vir aqui, ó Meu Godinho do céu, a energia elétrica picou e eu me lasquei, quase que eu perdi o episódio A sorte é que eu estava gravando no outro computador e aí realmente deu um bug aqui na energia elétrica, meu querido Deixa eu só posicionar essa web aqui um pouquinho mais pra cá Isso Aí, agora sim Boa, perfeito Os braços mexer, né? Muito bem, então pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar a nossa jornada aqui do Black Rock to Kong A gente está explorando esse caminho aqui, pegando todos os itens que estavam espalhados nessa região E nós chegamos nessa área e tem um portão Já vou no portão, quero dar uma olhada se tem mais alguma coisa pra cá Com certeza tem Com certeza tem Com certeza tem Temos apenas essa plantinha Opa, tomei o trem, mas agora foi tendo o talo O problema desse jogo é porque ele, como eu estou jogando notebook, ele reconhece a tela do notebook como a minha tela Na verdade eu estou jogando na tela do computador, né? No meu monitor É LG E aí acontece que não dá pra subir a resolução Só dá pra subir a resolução se eu estiver jogando no computador, por exemplo Não é o caso, né? Ele reconhece a tela do notebook Que é 1080 E o meu computador E o meu computador A minha tela é Quad HD Dá pra abrir o portão? Dá pra abrir o portão E aqui temos caminho para frente Lembrando que o objetivo nosso É estar fazendo a quest do Javali Tá? Essa exploração aqui é uma extra Que eu estou trazendo aí pra vocês, beleza? Vamos lá Eita É assim? Então toma Bichinha reforce, né? Ele Vamos estar na navara, não Boa 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 Aqui nós temos esse item aqui O item seria esse Mais 360 pontos de evolução Podemos continuar aqui por cima Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui em cima Tem esse caminho ali, ó E tem esse outro Altar Beleza Descansar, né? Recuperar meus itens E posso vir aqui E posso vir aqui Recuperar espíritos E eu posso pegar esse cara Aqui, ó Ele é mais ou menos, tá? Inclusive eu vou Vou usar ele aqui Pra gente fazer um teste Né? Porque eu tô usando só esse aqui Esse aqui é o meu O oficial, tá? Eu vou testar esse aqui agora Esse aqui Ele joga flecha Não é muito bom Descansar Pra recuperar meus itens E vamos testar aí Pra ver Provavelmente eu vou voltar pro anterior Tá? Ó Você viu? Um ataque meca é trefe Matar você logo Pra não atrapalhar meu esquema Boa Bom Vamos ver o que tem É por aqui, ó E tem esse item aqui, ó Vamos absorvê-lo Evolição Que é tipo a moeda do jogo, né? E vamos seguir esse outro caminho Chegando nesse caminho Tem essa ponte E tem um boss ali Muito louco Semi-boss, né? Na verdade Tá malado Tá malado Tá malado Tá malado Você não vai tomar o trem, não? Aê 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 Vamos ver Vamos ver Pra que serve Esse tambor do chocalho Tá malado Eu fracassei Será que é um talismã? Será que é um talismã? Não é um talismã Vamos inventar É isso aqui, ó É isso aqui, ó Tambor Ah, esse tambor É um item que você vai usar Pra abrir alguns itens, né? Apesar do tambor do chocalho estar gastos E variado Ele ainda faz Ele ainda faz Ouvir bem O balançar Você vai usar ele em alguns Mais pra frente Mais pra frente, tá? Muito bom Muito bom Quero saber onde é que vai dar essa parada Ele não chegou Boa 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 Mais um morceguinho aqui Boa Temos um item aqui pra pegar Que seria Relíquia vitreo Maravilhoso Vai ser útil demais Vou colocar ela aqui por enquanto O que que ela faz? Refaz Ao fazer esquiva perfeita Recupera um pouco de vigor Maravilhoso Maravilhoso Show de bola Vamos usar ela aqui Pra vocês verem agora Fazer uma esquiva perfeita O que eu faço aqui? O que é que ela faz? Que sabe? Vai ser útil demais É útil demais Então, se eu não me lembro É útil demais O que é que ela faz? O que é que ela faz? Não me lembra O que é que ela faz? O que era aqueleаждem? O que é que eu faço? É útil mesmo? Não tem problema, dá para quebrar aqui, vamos descendo, por aqui não tem nada, vamos subindo. Nós vamos sair lá naquele monstro de pedra, lembra que eu enfrentei um monstro de pedra, aqui, e agora daqui eu já consigo voltar no javali, eu não sei se ele está aqui ou se ele está na porta do tigre, vamos lá, show de bola. Se você não quiser enfrentar esse cara, é só subir aqui, e bora, e digo bora, olha ele lá, vamos conversar com ele agora, que a gente pegou aquele item, agora vai continuar a quest dele. Entregado. Ah, como refrescante, você me atrapalhou, obrigado. Enfim com o chit-chat, o meu barriga está se caindo. Eu tenho que desculpar o templo do... Beleza, então nós resolvemos o problema da embriaguez dele, agora, ele está com fome, e ele vai lá para a porta do templo. E aí nós vamos para lá também, para continuar a quest dele, eu quero terminar a quest dele, neste episódio. É, se bem que o próximo episódio vai ficar longo, né, porque ainda tem um boss dessa área para enfrentar. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, como o episódio já está muito bom, eu vou fazer o seguinte, Eu vou encerrar por aqui, porque o próximo episódio vai ficar curto, então eu vou ter que deixar a continuação da quest da Gevali para continuar, e no próximo episódio a gente enfrenta o boss final, tá? Ainda temos que pegar um item, mas antes, vamos usar um ponto de faísca que temos aqui, ó. Vamos usar esse ponto de faísca, tá faltando dois níveis aqui para a gente ocupar três posições. O que é que eu vou melhorar? O que é que isso aqui faz? Reduz um pouco do gasto de vigor a ataques pesados. Postura esmagadora. Interessante. Bom, como eu estou investindo nesse primeiro ponto aqui, ó, tá? Todos esses aqui são muito bons. Esse aqui também é interessantíssimo, ó, você dá um ataque longo. Acho que eu vou investir nesse aqui, ó. Tá? Dá um ataque longo nele. Olha só que legal que ele faz, ó. Você muda a postura, né? Você tem três posturas agora. E aí, faz isso aqui, ó. Show de bola, né? Show de bola. Então é isso. Vou agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem o like, valeu. Fui, pessoal.